O que é o Instituto de História Contemporânea? O que é o Instituto de História Contemporânea? A finalização ou patologização da Revolução de Outubro, como foi aí tão corrente, ter uma iniciativa como esta não é pouca coisa e queria cumprimentar os organizadores por a terem e por a possibilitarem. O tema da minha mesa redonda, desta mesa redonda em que eu participo, é uma interrogação, como os outros, aliás, e esta interrogação é, o colonialismo não passará? A minha maneira de contribuir para responder à pergunta é talvez colocar quatro pontos sobre os legados políticos do colonialismo e a sua persistência. Primeiro ponto. Há uma ligação estrutural entre a expansão imperial colonial e a salvaguarda dos regimes capitalistas liberais do Ocidente Europeu, na segunda metade do século XIX e no início do século XX. Na realidade, o colonialismo moderno permitiu restaurar taxas de lucro e de acumulação através de novos mercados para os produtos industriais, novas fontes de matérias-primas e, sobretudo, pela sobreexploração do trabalho indígena da África e da Ásia. Ou seja, através da reconversão do trabalho escravo em várias modalidades de trabalho compelido, de trabalho forçado. O colonialismo moderno permitiu também exportar as tensões sociais crescentes resultantes da massificação da política com a modernização e com a segunda revolução industrial, ou seja, sustentar os liberalismos oligárquicos através de um equilíbrio subtil e complexo entre instituições de coerção e consenso nas metrópoles. E isto funcionou até ao rescaldo da Primeira Guerra Mundial e nos países do Norte e do Noroeste Europeu, mesmo depois disso. Permitiu também criar elites operárias nos países de capitalismo desenvolvido, indiretamente beneficiárias da sobreexploração colonial, que funcionavam como elementos de contenção à radicalização da luta política e social e de reprodução da ordem estabelecida, fortemente ameaçada pelo rescaldo da Revolução de Outubro, através de políticas reformistas e humanizadoras do capitalismo. Permitiu criar uma ideologia nacional-colonialista transversal, social e politicamente, com base de massa, um imperialismo popular assente nos mitos da grandeza imperial, da prosperidade perpétula que as colónias garantiriam a todos nas metrópoles, da missão providencial de conquistar, evangelizar e colonizar, lembrem-se do artigo 2º do Acto Colonial aqui em Portugal, no mito mais cosmopolita de civilizar, isto para a fase da República, ou, já em tempo defensivo, para o colonialismo, no mito da bondade específica e da propensão para a mestiçagem de um colonialismo bom relativamente aos demais. Tudo isto contribuiu para uma integração social e política transclassista reprodutora do consenso em torno da ordem capitalista e imperial estabelecida. O consenso colonial em Portugal atravessa a monarquia, a Primeira República e o Estado Novo, onde mesmo o antifascismo só tardiamente integrou o anticolonialismo. E prolonga-se como discurso luso-tropicalista oficioso até aos dias de hoje. Basta ouvir alguns discursos do atual Presidente da República para perceber isso. Portanto, um legado pesado. Por outro lado, como aliás fez notar Ana Arendt, o colonialismo moderno, o imperialismo moderno, foi um momento definidor da afirmação das elites burguesas na condução direta do Estado. Digamos que até aí, até à emergência do imperialismo, a burguesia hegemonizava sem direção política direta. E esse fenómeno ajuda no reforço político e económico do papel do Estado. A exportação de capital exigiu uma outra projeção do poder político para impor nas colónias o sistema e as práticas de exploração que asseguravam altas taxas de juros e de acumulação. Como sugere o liberal, conservador, pai deles todos, Tocqueville, o liberalismo caracteriza-se em última análise pela sua estreita dependência do imperialismo e do poder militar. Um pressupõe o outro. O colonialismo vai demonstrar-se um fator histórico, essencial, para a integração política da chamada civilização europeia. Nessa linha, permitam-me que lembre a célebre afirmação de Cecil Rhodes, em 1895, dirá ele que o colonialismo salvou 40 milhões de habitantes do Reino Unido da Guerra Civil. Se os estadistas querem evitar a Guerra Civil, devem tornar-se imperialistas. Segundo ponto. O colonialismo continha em si mesmo, associado aos frutos tecnológicos da modernidade, a Segunda Revolução Industrial, os elementos premonitórios das grandes catástrofes da Grande Guerra, do fascismo e da política de extermínio nazi na Segunda Guerra Mundial. A essência do colonialismo é a sobreexploração da mão de obra colonial, que era escassa pelo genocídio, o genocídio e as mortandades da ocupação colonial, escassa pelas doenças trazidas pelos ocupantes, escassa pela fome causada pelo sistema colonial, relutante e resistente ao trabalho imposto pela lógica económica da colonização. Basta pensar nas culturas obrigatórias. Essa persistente resistência, mesmo ainda quando defeição tribal, anterior mesmo ao proto-nacionalismo, levou ao uso de processos de violência massiva, tendencialmente ilimitada e racialmente dirigida, às técnicas coloniais de contra-insurgência e de repressão da população civil não-europeia. O colonialismo e o regime colonial, por isso mesmo, têm uma gênese extra-jurídica e extra-legal que abre campo à sua lógica de violência, tendencialmente, sem restrições. Nem sequer condenações éticas ou morais. É aquilo a que Bauman chama a produção social da invisibilidade moral, onde as consequências éticas dos crimes cometidos são bafadas pelos procedimentos burocráticos ou pela aplicação de padrões éticos diferenciados. Basta lembrar-nos o que aconteceu aos agentes da PIB nas colónias, na guerra colonial em Portugal, em que os serviços prestados no Mutaramar, quando eles foram julgados em 1976, serviram de circunstancia atonoante. Estabeleceu-se, por isso, uma diferenciação subsistente até hoje entre guerras entre europeus e guerras entre europeus e não-europeus, onde estes são considerados infiéis, bárbaros, outsiders, onde todos são considerados inimigos e podem ser criminosa e eficientemente assassinados, praticamente sem limitação. As vítimas do colonialismo na África e na Ásia não eram considerados verdadeiros seres humanos e a morte dos não-europeus não tinha consequências morais. O genocídio foi a regra e não a exceção do regime imperial colonial e foram muito além da conquista territorial. Através do esbunho e da transformação em proveito próprio da infraestrutura económica colonial, empenharam-se numa espécie de genocídio cultural das sociedades nativas, assente na eliminação sistemática dos seus traços distintivos ou na sua museologização decorativa, e me recusem permitir aos seus membros o acesso aos direitos e benefícios dos civilizados da Mãe Pátria. Basta lembrar este propósito, caso absolutamente exemplar, do Estatuto dos Indígenas na glória portuguesa. Indígenas assimilados, brancos. A expansão colonial imperial criou assim uma lógica perigosa de poder nas metrópoles, com efeitos importantes no futuro. Criou uma classe de funcionários públicos administradores da coerção e da violência, cuja tarefa era impor a lei europeia nas colónias e despertar o apoio para o imperialismo na frente interna. São os centuriões do Império, geralmente enquanto heróis nacionais, na gênese política e militar das ditaduras militares ou dos movimentos que desembocarão nos regimes fascistas. Os exemplos nacionais no nosso caso são abundantes. Entre nós, alguns deles, como Muzinho de Albuquerque, continuam a ser hoje patronos do Exército e invocados como padrão de virtudes pelo atual Presidente da República. Terceiro fator, não é possível explicar, terceiro ponto, não é possível explicar a erupção da violência fascista na Europa do século XX fora deste contexto de violência incontrolada usada pelos colonizadores contra as populações das colónias europeias na Ásia e na África. A Revolução de Outubro de 1917. Os efeitos da Grande Guerra, por um lado, demonstraram, desmontaram o mito da superioridade civilizacional europeia entre as elites indígenas socializadas para aceitar a hegemonia do colonizador. E, por outro lado, desencadearam uma onda da agitação revolucionária anticapitalista vermelha na Europa. Esse duplo desafio ao poder da burguesia e à autoridade colonial desencadeou uma sucessão de acontecimentos que conduziram na Europa à época dos fascismos. Na sequência deles, num efeito de boomerangue sobre as sociedades europeias, as técnicas coloniais de contrainsurgência e de repressão das populações civis foram empregues contra a subversão doméstica na Europa. Segundo Novick, o paralelo entre o colonialismo e o fascismo, dinamizado pelo efeito subversor da Revolução Soviética, deteta-se no uso do poder de destruição reservado aos não europeus nas colónias, agora contra os europeus. A violência usada na África e na Ásia contra as resistências e ameaças à hegemonia racial europeia espelha-se agora na violência usada para neutralizar a resistência política doméstica aos regimes fascistas europeus. Há óbvias semelhanças entre o poder destrutivo do colonialismo, a repressão britânica na Irlanda em 1921, o massacre de 45 mil reslinhos em Sertif em 1945 pela tropa colonial francesa, a violência genocida dos administradores coloniais germânicos no sudoeste africano até 1914, há óbvias semelhanças entre isso e a violência dos regimes do ancho na Europa ocupada, as expedições punitivas do esquadristi em Itália, as retaliações várias, as retaliações nazis pela morte do chefe das SS Eidrich na Checa de Lováquia em 1942, as prisões em massa, o trabalho forçado, as requisições de terras, a contra-insurdiência, tudo isso teve o seu precedente imediato na administração colonial e permanece como instrumental do neopristo colonialismo dos dias de hoje. É certo que há uma diferença qualitativa entre a violência do colonizador britânico nas plantações da África Oriental nos finais do século XIX e o recurso ao trabalho escravo pela Alemanha nazi, mas, não podendo descartar esta distinção qualitativa, mas, em ambos os casos, o uso do trabalho forçado é consistente com um sistema capitalista de coerção onde se combinavam o poder do Estado e das grandes empresas e no qual se empregava livremente a máxima violência sem escrutínio legal. como assinala Zimmerer, a narrativa colonial dos senhores ou o discurso profundamente colonial em torno da relação binária preto-branco, senhores servos, humanos sub-humanos, merecedores de viver e merecedores de não viver, regressou à Europa com o nacional-socialismo. O discurso constitutivo do ideário colonialista, aliás, contribuirá para uma larga aceitação de tais categorias pela população nessa época. Finalmente, caberá assinalar que o fascismo se impõe nos países capitalistas industrializados, mas excluídos ou prejudicados pela partida colonial do pós-guerra, sendo que negado acesso a mercadorias e matérias-primas e à possibilidade de exportar as suas tensões ou disciplinar os movimentos operários insubjetíveis de serem dominados por processos normais. Nesses países o irredentismo territorial, o expansionismo imperial-colonial e o nacionalismo frustrado tiveram largo apoio capitalizado pelos chefes dos movimentos fascistas. O colonialismo emergia como elemento de potenciação da base de massas do fascismo e de radicalização da geopolítica após 1918. O legado do colonialismo nas origens ideológicas e nas práticas dos movimentos e dos regimes fascistas parece, pois, incontornável. Mas é certo que nem a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial nem o processo de descolonização do pós-guerra na Ásia e na África enterraram esse legado. Nas condições históricas da época neoliberal do capitalismo que vivemos ele ressurge sob novas e velhas formas. Quarto ponto e ao último, o último minuto que me resta, concluindo e tentando responder às questões, primeiro, o colonialismo permanece ou renasce como ideologia, como senso comum racista e xenófobo numa Europa cujas elites políticas tendem a render-se à extrema-direita face à questão política e humanitária dos refugiados. Em segundo lugar, ele permanece em larga medida como prática de anti-insurgência nas modernas guerras imperialistas e neogloniais. Nas campanhas dos Estados Unidos, no Vietnãm, no Afeganistão, no Iraque, na guerra da Rússia, na Tchetschénia, na ocupação colonial por Israel da Palestina, acompanhadas de todas as clivagens binárias herdadas do passado da ocupação colonial. Em terceiro lugar, ele permanece como produção social da invisibilidade moral, como duplo critério ético nessas situações. Lembro que os Estados Unidos, a Rússia e irgem a ele três potências neocoloniais, auto-excluíram-se aos seus políticos e militares do Tribunal Internacional de Justiça, transformado num tribunal para julgar os agentes secundários das suas práticas de ocupação, agressão e repressão. Quarto e último, ele permanece finalmente nos vegos países coloniais como nostalgia do mito colonial imperial, da grandeza pretérita e do estatuto privilegiado perdido que isso permitia aos colonos, aos funcionários, aos empresários, aos militares e se transmitiu em parte a parte dos seus descendentes base social transplacista nos dias de hoje das ideologias neocoloniais. É certo que o tempo não volta para trás, mas frequentemente como é o caso, a parte de trás do tempo agarra-se ao presente e ao futuro para reproduzir e perpetuar sob novas formas as injustiças e os crimes do passado. É uma espécie de pesada cauda do imperialismo que provavelmente só desaparecerá com ele, mas que penso eu não podemos de persistentemente desistir de tentar cortar. Muito obrigado. 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 Obrigado.